Música 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 Hoje nós vamos praticar 5 exercícios que auxiliam na saúde dos intestinos. Durante os exercícios eu vou passando dicas de alimentação e dicas no dia a dia que você também pode cuidar do melhor funcionamento dos intestinos. A ciência hoje comprova que a atividade física é essencial para um bom funcionamento dos intestinos. Eu vou deixar um plano aqui do meu lado para que eu possa ver também os benefícios, os objetivos de cada exercício que a gente está praticando. Vamos estender a perna na direita, colocar a esquerda por cima e puxar bem. Bem, enquanto eu puxo essa perna, ela aproxima do abdômen, eu vou abraçar, segurar bem perto, porque vai acontecer uma automassagem interna, uma ginástica vital para os órgãos. Eu posso tirar um pouco o tronco para o lado, você fica ali olhando para o lado. Enquanto está nessa porção, contrai e solta, contrai e solta o abdômen. Firme, puxa o abdômen, pode contrair até espintas também. Contrai, expira, contrai, expira. Quantas vezes você vai fazer na sua casa? Pode fazer 20. Esse exercício, além de melhorar o funcionamento dos intestinos, ele também tonifica os músculos da coluna e torna as costas mais flexíveis, porque você fez essa torção. Massageia os órgãos abdominais, ativando os problemas, aliviando os problemas digestivos. Ela regula a secreção de adrenalina e bile e é responsável em casos de diabetes, que estimula o funcionamento do intestino grosso, combate a prisão de ventre e elimina toxinas. Ajuda a curar problemas de fundo nervoso. Então, praticou no lado 20 vezes, puxa, gira bem o tronco e vai contrair o abdômen, relaxar. Contrai e relaxa. Batica esse exercício 20 vezes. Esse é o primeiro. O segundo exercício, nós vamos estender as pernas, aproxima o tronco. Não precisa colocar as mãos lá nos pés. É a postura da pinça na yoga. O fígado e todos os músculos e órgãos abdominais são massageados. Além de ficar nessa posição, nós vamos contrair e soltar o abdômen. Puxa, solta. Puxa e solta o abdômen. Pode contrair esse fílter junto. Quando contrai o abdômen, o pâncreas e as glândulas adrenais são tonificadas, equilibrando suas secreções, sendo especialmente recomendado para os diabéticos. Os rins são massageados e o excesso de gordura é reduzido da região ao redor da área abdominal. Leva o melhor funcionamento dos órgãos reprodutores, melhora o fluxo sanguíneo no corpo em geral, auxilia no alongamento da lombar e músculos posteriores das pernas, removendo a rigidez. Ajuda a corrigir. Esse exercício é contraindicado para grávidas. O terceiro exercício é o triângulo. Então, nós vamos afastar um pouco as pernas. Eu vou levar a mão contrária lá embaixo, contrai o abdômen, levanta, relaxa o abdômen, contrai o abdômen, relaxa, contrai, inspira, expira. E esse exercício do triângulo, você também vai fazer 20 vezes, 10 para um lado e 10 para o outro. O próximo exercício é o da cobra. Se você tem hérnia na lombar, só não levanta muito o tronco, fica mais ou menos nessa posição. E nós vamos elevar um pouco, afasta um pouco os pés, fazendo uma massagem forte interna nos órgãos. Esse exercício também é contraindicado para as grávidas. Para o bom funcionamento dos intestinos, é importante que você tome água durante o dia. Tome um copo de água em jejum. Esse é um movimento que a cobra você pode repetir 10 vezes. Se você tem bola em casa, essa bola de pulates, não deixa de fazer esse excelente exercício, que além de melhorar o funcionamento dos intestinos, ele vai fazer uma massagem nas moléculas de gordura e também ajuda a quebrar essas moléculas na região abdominal, na parte baixa do abdômen. Eu vou deixar os pés no alto e vou fazendo essa pressão. Pode repetir de 10 a 20 vezes. Também é contraindicado para as gestantes. Então, se você não tem tempo, não quer fazer os outros exercícios, faça só esse da bola. Para finalizar, eu gostaria de falar da chlorela. A chlorela você pode comprar nas farmácias. Nas farmácias normais tem chlorela e você pode utilizar porque ela estimula muito, melhora muito o funcionamento dos intestinos. Coloca o brócolis, que ele é riquíssimo, enfim. E como ceia, antes de dormir, você pode também tomar um kefir, que é o iogurte natural. Além de estimular as bactérias do bem nos intestinos, também aumenta a imunidade. Uma outra dica é fundamental que você não coma queijo no café da manhã. Queijo no café da manhã não é recomendado se você não tem um bom funcionamento dos intestinos. Come ele no café da tarde ou no almoço, mas não no café da manhã. Coloque o mamão também no café da manhã. Observe se você não está colocando muita fibra na sua alimentação. E pouca água, porque isso também desregula, isso também dá muito trabalho para os intestinos. Então, às vezes as pessoas acham que muita fibra, muita fibra é bom, mas muita, muita também faz mal. Tudo o que é que é em excesso faz mal. Busque manter o equilíbrio. Se o seu intestino não está funcionando bem, você não consegue melhorar com isso, e mudando a alimentação, tomando água, um litro, um litro e meio por dia, mesmo assim, os intestinos não apresentaram melhora, procure um especialista. Procure um nutricionista, converse com o seu médico, porque tem como mudar isso. Não dá para viver com o intestino funcionando mal, sabendo que hoje os médicos consideram o intestino o segundo cérebro. Então, o intestino precisa estar funcionando bem para que a gente se sinta leve, e dê bem com a vida e com a saúde. Obrigada por assistir esse vídeo, e eu desejo uma excelente saúde, que Deus abençoe a sua saúde, e nos encontramos no próximo vídeo.